Ronaldo, conta pra gente, quando que foi ao longo da sua carreira, ao longo da sua jornada, que você deu um clique que você vender usando técnicas de vendas pode trazer um resultado maior para o negócio que você estava participando? Legal, boa pergunta. Eu sempre vim da área de tecnologia, seja na minha origem, na área técnica, ou da área de negócios, vender tecnologia. E tinha acabado de abrir uma empresa envolvendo serviços aéreos com drones, e aí caí de paraquedas numa empresa que nem era da família, era do meu pai, ele tocava sozinho, aí adoeceu, depois faleceu. E aí vi que era um negócio legal de não fechar e tocar, então caí de paraquedas num negócio, num mercado que eu não entendia nada, nada. E aí comecei no feijão com arroz, né? A pessoa vinha com um projeto, uma pia de cozinha, medida, tipo de material, preço, tchau. E vi que isso não dava certo. Porque a gente tinha uma qualidade um pouco maior que a média do mercado local e, obviamente, o preço também era um pouco maior. Eu via que só no discurso bonito isso não ia resolver. Comecei a inverter um pouquinho o foco. Em vez de focar no produto ou serviço bom, focava no cliente. Eu não estava, Dona Maria, vem cá. Posso fazer duas perguntas bem rápidas? É para que essa pia? Para a sua cozinha? Para a casa de campo? Ah, é para a cozinha. A senhora tem empregada? Não. A senhora recebe amigos ou é só para cozinhar no dia a dia? Então, nessas duas, três perguntas, para citar três exemplos, eu consegui entender a demanda e aí, hoje, mudava a configuração, entre aspas, né? Fazer um termo de tecnologia para a construção civil. Ou a gente melhorava, às vezes, até botava um produto mais caro e o cliente comprava, topava. Porque ele via que, na verdade, a gente não queria empurrar o mais caro. Ele via que a necessidade dele era, de fato, no produto mais caro. Então, eu via que a venda fazia muito mais sentido quando a gente tirava o foco no produto ou, pelo menos, na característica, olhava para a demanda do cliente e aí encaixava com benefício, não com uma feature da pedra em si, né? A gente vai falar sobre esse e muitos outros assuntos. Estamos aqui com o Ronaldo Nunes, sócio-diretor da Vector Soluções e professor aqui da casa da Live U. Tudo bem ou não? Um orgulho. Opa, isso. Muito bem. Bem-vindo. Beleza. Ao meu lado, apresentando aqui o Alex Leite, beleza? Beleza, cara. Beleza. Jóia. Muito bom. Hoje eu vou falar de vendas. Vendas eu adoro falar. Ah, de vendas, né, Alex? O Alex, você tem que vender vendas, né, cara? Depende. Tem que vender. Tem que vender. Tem que vender. O Alex é difícil. Tem que desistir. O cara é bom vendedor aqui. Eu prefiro vender do que comprar, né? Ah, e você não tem a menor dúvida. Isso, não tem a menor dúvida. Bom, começando a agradecer a todo mundo que segue a gente lá nas redes sociais. Um abraço a todo mundo lá do YouTube. E especialmente a galera do Spotify e comunidade crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Se você ainda não segue, vai lá, né, Alex? Vai lá, ativa, segue e compartilha. Compartilha. Procura a gente lá, livecast no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcasts. Escolha o seu favorito, tá aqui. Beleza? É, Ronaldo, você falou que começou com IT. É. Então, temos três, estamos com três tecnólogos, acho. A base é boa. Se a gente falar numa linguagem de aqui, if this, then that, então estamos em casa. Por aí, por aí. É, e quando que foi que você migrou da área de IT para a área comercial e foi nesse momento que você entrou no negócio da família? Onde que deu esse salto? É, e assim, é até uma novidade para alguém que possa estar vendo aí o livecast. Eu só me vejo na área de negócios, na área comercial, gestão comercial, negociação. E poucos sabem que, de fato, eu comecei na área de TI. Muito na área de infra, redes, talvez seja um pouquinho a diferença. Agora eu era dev, né? Aí era dev mesmo, né? A minha era dev que morreu agora, né? Porque agora tudo é infraestrutura como serviço, virtualização, mas enfim, eu saí um pouquinho antes de morrer, né? Então, eu comecei, de fato, na área de TI. Gostava de TI até hoje. Eu sou um pouquinho chato, assim, com tecnologia. Não sou tão tecnológico, aliás, sou tecnológico, mas não sou tão aquele usuário ali, early user. Mas comecei com TI. Não parece, mas foi natural migrar para negócios. Primeiro que eu já gostava da parte de gestão de TI. Com 19 anos, já coordenava uma área comercial de uma indústria. E assinava lá, CIO Magazine, ia em eventos de, pô, por 19 anos, moleque, um paletó velho e ia para eventos de gestão. Só que o pulo do gato mesmo que eu achava que seria por aí, foi quando as empresas que eu trabalhava e depois eu tomei gosto, começaram a me colocar em posições que era para lidar com clientes. Que não era venda nem pré-venda como a gente tem hoje, né? Engenheiro de aplicação e etc. Era para resolver pepino. Porque viabilidade de comunicação, de negociação, coisas que a gente, às vezes, até não vê, né? Muitas vezes quem vê uma skill legal na gente não erra a gente. É o outro ali que aponta, ó, pô, tu é bom nisso, né? E eu começava a resolver pepino. Ia lá, identificava realmente o problema do cliente. Aí, mais uma vez, o foco na outra pessoa, no cliente em si. E entrava dentro da empresa, fazia análise técnica e falava, ó, isso aqui é dev, isso aqui é banco de dados, isso aqui é infra. E aí, depois devolvia, negociava o prazo, aquele cliente arrancando o cabelo. Tinha que negociar, de fato, o cara esperar mais um pouquinho para a implantação acabar ou para apagar o incêndio em si, né? Resolver aquela questão, se for mais, de sustentação. E aí, pensei, pô, eu já estou vendendo, né? E eu estou vendendo a pior coisa, que não é um produto ou serviço. Estou vendendo um pepino, estou vendendo a resolução de um problema, gerenciar a crise. Cara, deixa eu me testar aqui. Deixa eu ver, surgiu uma oportunidade, de repente, eu vou para a área comercial, eu vou para uma pré-venda ali, mais técnica. E aí, surgiu uma oportunidade, já tinha passado por área financeira, de TI, Citibank, etc. Surgiu numa multinacional americana, que vendia pouquíssimos produtos e serviços, era um book, assim, com 108 mil produtos. Nossa! E era a princípio para coordenar projeto, e aí, depois, eu vi que no Rio de Janeiro, outra coisa que, às vezes, não parece, tem gente que fala que eu não tenho sotaque, eu acho que eu tenho, né? Mas eu sou carioca. Pouquinho, né? Mas fico 50, 50 aqui e lá. Então, era para coordenar projeto, mas não tinha ninguém para vender. O pessoal tentava vender aqui pela sede no Brasil, que era aqui em São Paulo, mas não tinha. Eu via aqui, ó, peraí. Eu ia lá, acordava o projeto, tocava alguma coisa e acabava vendendo. E aí, foi natural, eles mesmos me passarem, ó, Arnaldo, oficializar isso, né? Você vai virar aqui gerente de contas, vai ficar responsável comercialmente pelo Rio de Janeiro, e aí, de fato, eu virei vendedor. Antes era na prática, e aí, e era meu objetivo mesmo, legal. Às vezes, a gente projeta tanto, né? Planeja tanto a vida pessoal, e as coisas acontecem. Óbvio, né? Se você não planejar, o acaso não acontece, ou você não vai estar preparado quando vier. Mas aí, de lá para cá, estou lá até hoje, né? Também não queria empreender. Via lá meu pai fazendo continha. Domingo à noite, naquela maquininha que não era nem eletrônica, era mecânica, né? Você fazia a conta, puxava uma nivela, saia um papelzinho com a conta, né? Para ver se ia ter dinheiro, se ia sobrar ali na semana para pagar a funcionária. Eu falei, cara, isso eu não quero, não. E aí, esquecia que na área de TI, às vezes, eu virava à noite, cara. Eu virava duas, três noites, peraí, eu já faço isso. Aquele papo de pensar como um dono, né? Tem muitos críticos hoje em dia, porque há interpretações erradas, às vezes, nisso, né? É pensar como dono não é trabalhar igual o dono e ganhar menos, né? Pensar como dono é, de fato, você entender. É igual quem empreende, né? Falar assim, ah, vou empreender porque não vou ter patrão. E aí, o cara descobre que não tem mais um patrão. Passa a ter 10, 20, 30, 100. Então, eu já fazia boa parte. Eu acho que eu já tinha mentalidade sem saber que aquilo ali era o mindset de empreendedor. E aí, empreender também era algo que eu achava que não ia ser, igual o vendedor, que eu achava que não ia ser. E acabou também sendo natural. E aí, chegou na parte de mamoraria, que eu abri uma empresa, que a princípio era para prover serviço de filmagem com drone para engenharia. E aí, depois, virou uma produtora completa. A gente gravou Bravish Race, circuito das estações, né? Coida de rua. Acho que é um tanto famosa, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, né? Mas... Foi embora, né? Empreendendo e... Depois eu brinco que eu tenho experiência, assim, ou criando negócios, ou gerindo o negócio dos outros em áreas tão diferentes quanto pedra e tecnologia. Não é mentira que você já... Você é um cara que, nessa carreira de evolução da TI, migrou para a área comercial, você é um cara que gosta muito de estudar, né? Gosta muito de aprender técnicas e para conceitos, pegar novidade. Que talvez seja um... Para mim, já é um grande... Não digo diferencial, mas eu digo que é um mindset, às vezes, diferente de um vendedor que eu acho que é tradicional, né? O vendedor tradicional é aquele que vai mais... Pela forma natural dele. Fala, cara, eu sempre vendi, sei vender, eu tenho jeito para ir. Freestyle, né? E vai no freestyle ali. Você acha que a área comercial tem ciência, método e faz diferença? Ou você acha que é uma habilidade natural? Não, né? É justamente o contrário do que eu também imaginava, quando tinha essa percepção que vendedor é aquele cara que empurra, que manipula e não persuade o cliente, né? Eu acho que não existe nem vendedor, nem gestor comercial que eu brinco que não amola o machado constantemente. Eu acho que um time comercial que não tem um treinamento, se não for toda semana, pelo menos quinzenalmente, seja interno ou seja através de parceiros com uma live, eu acho que a coisa não funciona, porque venda é 100% técnica. Ah, Ronaldo, tem como a gente selecionar na hora de contratar, para quem está assistindo, né? E a gestor comercial é empreendedor. Tem skills que eu posso observar que esse cara tem jeito para a coisa? Tem, óbvio. Comunicação, iniciativa, dentre outros. Mas se o cara não for treinável, inclusive, a coisa não rola. Se você tivesse que escolher numa frase aqui, eu sei que eu vou fazer uma frase mais radical, vendeira é uma arte ou vendeira é uma ciência? Uma ciência, totalmente. Seio das açaias. Totalmente ciência. Quando você coloca ciência, a gente tem diversas... Cara, da mesma forma que a gente, quando fala de negociação, tem técnicas de compras, a gente tem muitas técnicas de vendas, né? Existem várias que estão por aí, mas uma que a gente comentou muito aqui, através de perguntas, é o spin selling, né? Conta para a gente o que é o spin selling e como é que ele funciona na prática aí. Traz para a gente um pouco sobre esse conceito. Primeiro é entender o seguinte, o spin selling, como você já falou muito bem, é uma venda através de perguntas, mas é uma metodologia, é um tempero nessas perguntas que você faz, é o jeito certo de fazer essas perguntas, né? Eu brinco que os pin selling podem usar aquela metodologia do girar a faca, né? Do twist and the knife. São, óbvio, é um acrônimo, né? S-P-I-N, né? Pergunta de situação, de problema, de implicação desses problemas e de necessidade de solução. O grande pulo do gato é saber essa passagem das perguntas de problema para a implicação. Porque o teu lead ou teu prospect, às vezes ele até sabe que tem um problema, mas ele vai literalmente empurrando com a barriga. E no Brasil isso é mais comum ainda, né? Ah, eu tenho ali realmente, sei lá, tem um software que está mais ou menos, tem um CRM que é assim, tem uma obra para fazer em casa e vou empurrando, empurrando, empurrando. Então, você fazer perguntas que só alertem ou mostrem para ele que ele tem um problema não são o suficiente. Aí vem a analogia do girar a faca. Você fazer pergunta de problema, você enfia a faca na pessoa. Só que assim, quem já viu o filme de ação, né? Sabe que no meio da pancadaria, enfiar a faca, a adrenalina do cara está tão alta que ele não sente a facada, literalmente. Em outros relatos, a gente tem pessoa que tomou tiro e não sentiu o tiro. Isso é verdade. Então, a pergunta de problema, você enfia a faca, mas é necessário, ou são necessárias, as perguntas de implicação, que é você girar a faca. Ou seja, o cara não só entender que tem um problema, mas aquele problema é mais grave ou mais urgente de se resolver do que ele imaginava. Ele vai entender todas as implicações, todos os problemas, seja para a pessoa ou para o negócio que ele trabalha, dá aquele problema não ser resolvido. E aí quem resolve é você ou a sua empresa através da solução que você mostra. Você coloca o cara no inferno e no final, nas perguntas de necessidade, você leva ele para um céu, um quadro bonito de se pintar, mas que sim, o seu produto ou serviço atende. Tá. Fiquei falando... Não, você acha que o... que essa questão do spin selling, por exemplo, é uma técnica B2B? É uma técnica que vende para o B2C? Ou a gente pode criar uma outra sigla aqui e falar de uma outra sigla que responda melhor a essa pergunta? Excelente, excelente. Então, como a gente estava falando, se você, antes de aprender, ou se você tem dificuldade de aprender o spin selling, mas você entender o poder das perguntas em vendas, só isso aí já é o grande pulo do gato. Você tem que começar a inverter o teu foco, em vez de ficar falando do teu produto ou serviço. Começar a, através de perguntas estratégicas, entender melhor a dor, a necessidade do cliente, isso já é um pulo do gato. Isso se aplica assim, tanto no B2B, quanto no B2C mais simples, mais transacional, o varejão em si. Eu geralmente, até em treinamento, cliente meu de consultoria também conta a história da reserva. Não sei se pode fazer jabá aqui. Pode, não é jabá. Até porque não estou pagando a arte. É, e outra, conta a história da reserva, faça propaganda gratuita, então, se o Rony estiver assistindo aí, faz propaganda live, você não vai trouxer ainda nós. Mas não sou o cliente, de fato. Deve ter comprado uma ou duas vezes só na reserva. O que que acontece? A reserva é uma marca muito boa, assim, dificultiva, assim, na origem, inovadora na origem. Começou no Rio, mas em São Paulo já está... do Grupo Areso agora. Exato, do Grupo Areso. E aí, qual é a pegada da reserva? Falando de treinamento, que você falou, ratificando de que, de fato, vender é treinável e você vende mais desenvolvendo a tua equipe. A reserva é varejão, é loja de shopping, é camisa básica, padrão e etc. E a equipe comercial é tão bem treinada... Cara, eu vi técnicas ali, por exemplo, vendendo em dupla. Poucas vezes vi no varejo. O cara te atende, tem alguém atendendo junto, o tamanho não dá, então um lá já busca, o outro está te atendendo, está pegando uma calça. Os caras fazem cross-selling e up-selling. A doidade, você vai comprar uma blusa, sai com cinco. Vai comprar uma meia, sai com uma calça, com o conjunto completo. Então, mostra que sim, processo funciona na área comercial e você treinar a equipe, desenvolver aí. Eu também já comprei reserva. Aí, você tem alguns produtos da reserva? Tem também? Tem. O interessante é, se você pegar, não vou citar marcas, mas se você pegar marcas, assim, eu diria, com o mesmo padrão de classe social de preço, de pricing, assim, né? A reserva é a única? A reserva é a única não. Eu tenho um tracking field que também eu tenho uma experiência dessa, mas a reserva é mais personalizada. Que a reserva, o cara que até hoje ele fala comigo pelo WhatsApp, ele em pessoa, manda para mim, fala, ô Alex, tudo bom? Como é que você está? Cara, se é uma nova coleção, você precisa de alguma coisa. Cara, tem uma comunicação constante, pessoal, do vendedor comigo. A tracking field me manda ainda também pelo WhatsApp, muito, às vezes, calma, tem coleção nova, mas é uma mensagem um pouco mais geral, um pouco mais geral, né? E as outras marcas do mesmo nível aqui, eles não fazem, né? Esse padrão de um atendimento mais personalizado, perguntando o que eu preciso, olha, você levou isso, você quer levar isso aqui também, isso aqui com mim. os caras realmente, eles fazem não só na loja, né? Eles aplicam a técnica pós-loja, né? Eu vi o caso interessante da reserva, foi, putz, acho que eu vi na internet, se foi algum conhecido, no bate-papo, mas ele estava comentando que foi comprar presente para o pai dele, acho que foi um almoço que comprou presente para o pai dele, e ele falou, tá bom, então faz o cadastro aqui e tal, no dia seguinte, o pessoal da reserva mandou uma mensagem, falou, olha, como é que foi? Feliz aniversário, gostou do presente? Para mim também me perguntou. E, olha, serviu-te o direitinho, qualquer coisa você pode vir aqui. Para mim perguntaram também. É, então, você vê que foi uma, é uma estratégia de relacionamento, e como é uma estratégia de relacionamento. Mas uma coisa que eu, é, vejo muito no spin selling, e a, acho que a grande dificuldade, você trouxe à luz esse ponto, é, como que eu faço essas perguntas? Porque não é fácil, sabe? Você chega, eu entendo que você pode vender qualquer situação, ou usar qualquer situação, mas quando você está no ponto ali de mapear a situação, problema, implicação e a necessidade, é, o padrão, quando você vai na internet, e vai estudar a respeito, e você acha muito conteúdo americano, a respeito, cara, os americanos são diferentes nesses aspectos. Eles são meio, você já percebeu que o seu negócio gera 30%? Você tem interesse em aumentar as suas vendas? Entendeu? Você, cara, é, cara, é meio forçado, sabe? E nós brasileiros, a gente sempre acha que o vendedor vai, não, o cara vai estar me enganando aqui, sabe? Não, não vou aumentar em 30%, e, acho que essa é uma grande dificuldade, né? Você já, enfrentou situações assim? Como é que a gente lida com o brasileiro, com situações diferentes, para fazer essas perguntas? Total, total, Henrique. a gente fala isso, até na hora de montar um company para live, um treinamento comercial, um workshop, até um MBA, né? Você tem que pegar a metodologia, primeiro, assim como não funciona a venda sem você treinar, sem você estudar hoje em dia, também não funciona você pegar a metodologia, primeiro, a metodologia é o que funciona, em termos de processo, é pegar o que já deu certo. Quando a gente indica algum livro aqui na live, por exemplo, de metodologia de venda, de técnica de venda, geralmente é alguém que fez aquilo ali, funcionou naquela empresa, esse é até previsível, o Aaron Ross, fez aquilo ali na Salesforce, saiu de 0 a 100 milhões de faturamento. Então, não foi alguém que, um louco que pensou na ideia, viajou na manéz, escreveu um livro. Tem livro que é assim, mas, o que a gente indica é, deu certo, eu apliquei, cara, replica isso na tua empresa, que a chance de dar certo é grande. Só que tem a questão cultural. No Brasil, como você falou muito bem, Henrique, você fazer um ctrl-c, ctrl-v disso, sem entender a comunicação brasileira, que é mais informal, sem entender a questão cultural, não vai funcionar. Dois exemplos que eu trago, assim, também de experiência pessoal, para a gente pegar um B2B ali, mais complexo, e um B2C mais varejão, quando eu vendia soluções de TI, o que me facilitou também, foi esse meu background de gestão de TI. Eu não falava, não abria ali o book, ali com 118 mil produtos, mas uma pancada de serviço, e tentava encaixar, mostrar o que era melhor, o que era a tendência de mercado. Eu entendi as dores do cliente, entendi o que um gestor de TI passava no dia a dia, e falava, cara, você tem um data center aí, que é de Eucatex, que é divisória de papelão, pode pegar fogo, etc, mas não posso gastar 5 milhões, então, resolveria você ter um data center, resolveria que tipo de risco você não correria, porque a venda não é, mesmo no B2B, não é só o interesse da empresa, o cara às vezes deixa de comprar, porque ele tem medo de fazer uma decisão errada, de tomar a decisão errada, e ser demitido, ou então, porque que às vezes a gente está negociando no B2B, e aí o comprador muda do nada, o cara era teu amigo, era bom de relacionamento, e o cara se fecha do nada, e a gente descobre tempos depois, que ele estava prestes a ser promovido, ou está acontecendo muito no mercado, está tendo uma demissão em massa no mercado dele, então o cara muda também, por isso que vendas sempre é de pessoas para pessoas, não existe mais esse negócio do B2B, B2C, B2B2C, D2C, até existe na hora de montar a estratégia, mas na vida real, no ao vivo ali, é sempre age to age, é sempre ser humano para ser humano, então é entender o negócio, entender o modelo, entender a pessoa, mas aí chegando finalmente ao spin que você falou, de fato ali, o grande macete, uma das dicas boas, fortes do spin, para trazer para a realidade do Brasil, e da vida real, como em tudo, é preparar a pergunta antes, é difícil, ou assim, deixa para exceção, aquela pergunta que surge na hora, estuda o negócio do cara antes, então as perguntas do spin, elas são poderosas, quando você já vai para a reunião, daquela discovery call, já sabendo que você vai perguntar, até as perguntas de situação, que é como está o mercado, você já sabe, você já sabe, quando você sabe, você sabe qual é o problema que vai doer, qual é o problema que vai dar o clique, e aí sim você pode implicar aquele problema, você sabe qual é a implicação, sabe qual o prejuízo que ele toma, por não estar no mercado X, por não comprar, ou não evoluir na tecnologia Y, você já sabe as perguntas, não é um freestyle, não surge na hora, mas sabe que isso é um erro comum, na aplicação da técnica, porque às vezes o vendedor, eu posso usar duas palavras, vou usar uma palavra mais elegante, que é falar, puxa, ele não tem tempo para preparar as perguntas, ou uma segunda palavra, um pouco mais pejorativa, que é o cara tem preguiça, de fazer as perguntas, fato é, que isso também é uma falácia, por quê? Porque 90% das perguntas, de problema de implicação, são padrões para todos os clientes, então se você sentar, e montar durante uma semana, duas semanas, um conjunto de 10 perguntas, você provavelmente vai aplicar, dessas 10, 5, 6, 7, iguais, em todos os clientes, você cria um portfólio, você cria um catálogo de perguntas, e esse catálogo de perguntas, você não precisa nem criar mais, então é muito louco, porque na verdade basta você sentar uma vez, testar algumas vezes, em 2, 3, 4, 5 clientes, cara, você cria um portfólio, você passa o ano inteiro, com aquele mesmo catálogo de 10 perguntas, mas você não tem que fazer algumas perguntas, tem mais voltadas ao negócio dele, ou com base no que ele responder, eu saber direcionar para outro, sim, mas sempre é, vamos dar um exemplo tangível, para ficar fácil, vamos pensar em treinamento, que é o nosso business aqui, porque eu tenho as perguntas, tá bom, imagina que eu estou vendendo treinamento de liderança, tá bom, a pergunta é, qual será que é a dor que o cara tem? vou dar um exemplo bem genérico, cara, teu time está aplicando bem feedback, com todos os funcionários? tá bom, cara, vai com a dor constante, veja, qual é a probabilidade, de, pô, fui numa empresa de farma, de química, dá o tempo para eu fazer essa pergunta, é a mesma, foi uma gigantesca, pode ser, pode ser, não sei, que eu chegue lá, vou dar um exemplo, eu cheguei lá numa empresa de farma, e fala, agora, aqui, qual que é a situação de hoje, a gente tem líderes maduros, com mais de 30 anos de casa, a equipe, o engajamento da equipe, é muito bom, só que ele não consegue trazer resultado, vamos por que o cara diga isso em situação, você fala, opa, provavelmente não é feedback, qual outra pergunta que eu tenho aqui, no, no arca bolso, nós da live aqui, cara, ele tem uma gestão individual por indicadores? O cara fala, não, mas, essa pergunta está no meu catálogo, entendi, tem, eu tenho gestão por indicadores? Fala, opa, não, mas na verdade, eu sei que a dor de muita líder, é não conseguir fazer uma gestão de indicadores perfeita, entendi, você, você gostaria de ter mais vendas, eu gostaria de aumentar as vendas, quase toda empresa quer, mesmo quem bate meta todo mês, né, é isso aí, você vai perguntar do funil, se você for para a venda, você vai perguntar, cara, como é que está seu funil, você gera mais lead, e não atende, como é que está a taxa de conversão? Cara, você pergunta taxa de conversão para qualquer área comercial, é meio clichê, né, mas se você vai preparado para qualquer coisa, seja no ambiente corporativo, ou pessoal, o que surgir fora do que você, planejou, até emocionalmente te impacta menos, você já está tão cercado ali, de ferramentas ali, que aquele pinguinho que surge diferente, você já, se você for para o varejo, para a loja, é, vai ser a mesma coisa, imagina o cara da reserva, vai falar, cara, o que ele pode perguntar, é presente, é para você, é algum evento, qual que é para o seu uso do dia a dia, se você tiver cinco perguntas ali, iniciais, é algum desses motivos, pelo qual você está indo na reserva, comprar alguma coisa, ou a Zara, na hora que você fala, não, eu estou indo, por quê? Vamos pegar um caso nosso aqui, e não estou vindo aqui, porque eu vou apresentar um prêmio, no nosso evento aqui, que a gente tem na live, a gente tem a apresentação de um prêmio, eu sou apresentador, pronto, o cara já, o cara perguntou, é um evento específico, é um presente, é dia a dia, para trabalho, o que que é, a gente já, dá, a gente puxa um monte de coisa, entendeu? A pergunta vai ser igual, porque você está comprando por algum, Luiz Motina. Entendi, e se puder fazer um gancho também, com o que você perguntou antes, Alex, e com o que o Henrique perguntou, sobre o Spin Selling, você falou de treinamento, não é ser treinável, a gente já concordou, que de fato, não existe comercial, sem uma evolução ali, de conhecimento, e mais o Spin Selling, o Spin Selling, não adianta você, assistir um vídeo, e querer executar, tem que ser um treinamento mesmo, tipo o estilo live, live university, tem que ter mão na massa, mão na massa, mais próximo possível, da realidade do teu mercado, senão o cara não aprende, não aprende, a gente até vai ter um papo, com o seu Luiz, e outra, demora, quando eu digo demora, é cara, você pode fazer um treinamento, 16 horas, com mão na massa, durante o treinamento, cara, você tem que chegar dali 15 dias, fazer de novo o negócio, dali 15 dias, fazer de novo, cobrar, aprender, cara, para pegar o hábito, que é normal em qualquer coisa, mas esse do Spin Selling, por exemplo, no área comercial, para pegar o hábito, vão 2, 3, 4 meses, para pegar a cultura. Ronaldo, dentro do mesmo tema, como é que você vê a questão do cold call? Porque hoje, está cada vez mais demonizado, o cold call, ninguém não pode ligar mais, parece, e é um dos canais, que tem maior taxa de conversão, né, Henrique, cold call e cold e-mail, você vai falar assim, ah, é venda social selling, funciona muito, é isso, é aquilo, mas o e-mail, e o bom e velho, liga para a pessoa, é o que converte, primeiro é entender, o tal do cold call 2.0, tá, o que é isso, é o motivo pelo qual, se você fala, porra, eu mandei a proposta para o cliente, e ele não me atende mais, é o famoso cliente sumiu, né, um dos motivos é justamente você, é diferente, com todo respeito, o pessoal do telemarketing, uma coisa é o telemarketing, que é uma proposta, e funciona para aquela proposta, a coisa de fato é uma venda, de alta complexidade, ou é uma ligação fria, em cada ponto de contato com o cliente, você tem que agregar valor, de algum jeito, de algum jeito, eu trabalhei em multinacional, também desse ramo de construção civil, superfície, mármore e granito, e às vezes a loja ali, que você vai atender, você vai todo mês, o que que você vai, vai tomar um cafezinho só com o cara, não, cara, traz uma informação de mercado, ou então no e-mail, no cold e-mail, manda ali um insight, que de repente, não é tão óbvio para ele, então em cada ponto de contato, você tem que agregar valor, seja através dos pinceles, seja através de uma informação relevante, ao teu lead, ao teu prospect, ou seja, tornar interessante, aquele contato teu, que sim, pode parecer, chato, e tem vendedor, que pensa isso, cara, não vou fazer ligação fia, não vou prospectar, que eu estou oportunando o cliente, nunca, se você confia no teu produto, ou no teu serviço, e como diz um tech football, você confia no processo, né, cara, você está agregando valor, assim no cara, não só na entrega do produto, mas desde o primeiro contato, não sei se está muito abstrato, se faz isso, e seguindo nessa linha, uma questão que eu percebo muito, que pode ajudar, é, muito, é o tal do chat GPT, né, se você parar para pensar, imagina que você vai mandar um e-mail para um determinado cliente, onde você antigamente ia ter que falar, poxa, o que eu posso falar para esse cliente, o que eu posso escrever, de repente você pode usar o chat GPT da vida, para te dar argumentos diferentes, onde você pode colocar lá, e ele te traz argumentos, para tentar, humanizar, é, personalizar uma experiência, para cada cliente, tirando isso, é, usar a tecnologia, ganhar produtividade, né, automatizar o que é braçal, nesse caso, só tem que tomar cuidado, o seguinte, a gente está nesse boom, de chat GPT, etc, usa, para agilizar, se é algo que você pode, encurtar um caminho, de algo mais braçal, tem que usar, em um tempo, o cliente vai usar, e vai produzir mais coisas, vai vender mais, vai te engolir, só que, a gente está falando sobre isso, né, ninguém quer um atendimento, estilo, mais uma vez, com todo respeito, telemarketing, ninguém quer, escutar, alguém quer robotizado, tá, usa, automatiza o processo, mas não esquece de humanizar, pega aquele texto ali, joga sua mão de azeite, passa ali, personaliza, não só para a empresa alvo, mas para a pessoa, que vai te atender ali, hoje a gente tem LinkedIn, tem redes sociais, para você entender, se o Alex gosta de corrida, se o Henrique vem da área, de TI lá atrás, virar de fato empatia, é, eu acho que esse ponto é chave, porque, vamos pegar um uso de chat GPT, comercialmente falando, ele para criar, é, os primeiros textos, num code e-mail, é genial, porque, muito vendedor trava nisso, não sabe o que escrever, ou acaba, ele mesmo escrevendo um texto meio genérico, e não personalizando, só que eu acho que o chat GPT, a nível empresa, por exemplo, você consegue, fazer uma pergunta, para o chat GPT, a nível empresa, e ele escrever o e-mail da empresa, o que o chat GPT, não vai te responder, é, sobre o Alex Leite, talvez ele não tenha tanta informação, mas eu no LinkedIn tenho, tanto, porque ele acha algumas coisas, mas, não tem tanto, mas aí eu concordo, cara, faz o chat GPT voltado para aquela empresa, para aquela oportunidade, ainda coloca alguma coisa pessoal em cima, você cria um texto muito mais poderoso, do que o cara criar, ele perde, a gente perde muito tempo criando, eu e o outro gato, a gente tem um modelo, sabe, porque, sabe quando você vai criar uma apresentação, um PowerPoint, alguma coisa, que você vai lá, poxa, tem um template aqui, bonito e tal, você pega aquele template, usa e começa a customizar, colocar seus dados ali em cima, se você vai, sei lá, ter que fazer um texto, alguma coisa, você pode pegar aquele template, com base, poxa, vou trazer um exemplo lúdico aqui, vou brincar com o negócio do cara, aí você coloca ali no meio, mas aquilo pode ser uma base, sabe? Não, e eu Henrique, que a gente está usando bastante aqui o chat GPT, é curioso, porque, vou falar eu, eu tenho experiência já em usar o spin cell, em fazer a carta, mas cara, um cliente que eu demorava 15, 20 minutos para fazer o primeiro, com experiência que eu tenho, cara, o chat GPT me faz em um minuto o V1, e eu ajeitando em cima dele, faço em mais dois ou três, então no fundo, eu mesmo, com razoável experiência, eu fazia em 20 sozinho, e faço em cinco com o chat GPT, você tem vendedor que demora uma ou duas horas para fazer a carta. E você quer um pulo do gato maior ainda? Já existe inteligência artificial para entender quem é aquela pessoa, muito mais do que entender a persona, tem uma ferramenta, eu só não estou lembrado agora de cabeça, que ele lê o LinkedIn do cara, não só o perfil, mas o que ele posta, como é que, enfim, o hábito do cara no LinkedIn, e aí ele te fala, esse cara gosta de uma abordagem mais técnica, esse cara é mais detalhado, esse cara é mais direto ao ponto, olha como você consegue juntar uma coisa com a outra, você consegue juntar a tecnologia. Agora, Ronaldo, falando, a gente falou agora de Code Code 2.0, para você, se você tivesse que fazer um top 5, top 5, de técnicas de venda, que mais dão resultado na tua experiência, e podem todas elas, ou não, estar baseadas em um livro, a gente falou de Spencell, tem um livro específico, Spencell, lá do Neil Hackman, quais seriam as 5 técnicas, que você acha, essa aqui, para mim, são as top 5 de hoje? Beleza, vou começar com duas técnicas, uma, a gente já falou, a Spencell, o outro é a metodologia da venda desafiadora, também é uma metodologia no B2B, mas acho que eu vou te falar, serve também até para um B2B, que também tem livro, que chama, Challenge Inventeio, é isso aí, é o básico do básico, que assim, além de vender através de perguntas, você tem que tirar a pessoa da zona de conforto, existe uma linha tênue, óbvio, entre ser desagradável, de pressionar, porque nem o Spencell, nem a venda desafiadora, pode ser uma entrevista, uma investigação, tem que ser um bate-papo, igual a isso aqui, então, a venda desafiadora mostra isso, dá para você ser consultivo, mas tirando a pessoa da zona de conforto, então, temos dois do top 5, os outros três, eu imagino que sejam mais skills, e aí, essas skills, tem vários, vários livros de referência, primeira skill, ou nesse caso, a terceira, comunicação, comunicação, quarta, seria de relacionamento, também que se encaixa muito nisso, e a quinta, relacionamento tem a ver com psicologia humana, que é tema que vocês gostam também, a quinta seria você estudar um pouquinho de neurociências, ah, Ronald, tem que fazer uma nova faculdade? Não precisa, pega a parte instrumental, comunicação, e relacionamento interpessoal, tem um livro que é meio que assim, as pessoas ainda não entendem, como assim esse livro tem a ver com vendas? como fazer amigos e influenciar pessoas, deu carne, cara, se você precisa ler um livro, para vender alguma coisa, não lê gatinho mental, não lê, se é previsível, vai primeiro, nessa bíblia aí, porque assim, como eu te falo agora há pouco, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, então, cara, ali é um, é poderoso, dá para usar até para o mal, se você quiser ali, porque mostra realmente, como é que você encaixa ali, relacionamento, comunicação, como é que você entra na mente da pessoa, realmente ali, por bem, se possível, óbvio, né, e neurociências que eu falei, porque não dá para ficar usando o gatilho mental, a torta e direita, óbvio, se o cara falar no livro do Robert Cialdini, ele fala do gatilho mental, e falou da ciência por trás daquele gatilho, enfim, que área do cérebro aciona, eventualmente, porque, muito se fala na internet, assim como é fácil aprender sobre vergonha na internet, tem muita coisa ali que, não é que esteja errada, mas, não dá para encurtar caminho, não existe atalho, nem em gestão, nem em vendas, então, o gatilho mental funciona? Funciona, se você entender que não é só apertar botão, se você sair achando que é rec, que é macete, que é só apertar botão, vai ser o contrário, em vez de chegar a um, aumentar a chance de sucesso, você vai, quebrar ali o famoso rapor, com o teu interlocutor, e rapor já é uma técnica, de neurociência, já é uma técnica de influência, já é uma técnica de PNL, e não é ficar imersando movimentos, da outra pessoa também não, isso aí é mímica, não é rapor, é que tem a técnica do espelhamento, espelhamento, que não é tão simples de praticar, você tem que treinar muito, para praticar espelhamento, que se não, você começa a imitar o cara, e fica caricato, o cara percebe, e dá o tiro ao contrário, agora, se você souber espelhar bem, você cria um vínculo com a pessoa, e quando você cria o vínculo, aumenta a confiança, e aí você consegue, por exemplo, aplicar um spin, com quem você criou um vínculo de confiança, dá muito mais resultado, do que aplicar um spin, em quem está muito frio, com você, o cara está fechado, para responder as perguntas, e quando o cara está com confiança, o cara vai acabar comentando mais o spin, e gera mais resultado, essa é a grande dificuldade, você criar essa conexão, e criar esse vínculo com a pessoa, e a pessoa com o prau, que você está falando, aí a coisa, você tem uma liberdade maior, para conseguir fluir, e evoluir no processo, e hoje tem ferramenta, até para isso, se a gente, até o que eu acho legal do rapor, é você criar uma conexão, tão boa, que ao invés de você, estar espelhando, a pessoa está te espelhando, ela está repetindo frases, que você usou, ela está repetindo movimentos, que você fez, e aí a gente tem rede social, para isso, em vez de eu fingir, que eu pratico tênis, para puxar o saco, sei lá, fingir que eu gosto de corrida, para tentar forçar, uma conexão com o Henrique, com o Alex, eu vou lá na rede social dele, uma stalkeada do bem, e tento entender, interesse em comum, cara, não é possível, que você não tenha, um interesse em comum, com o teu prospect, seja na literatura, seja no esporte, ou no dia a dia, se ela gosta de vir, então, precisa simular alguma coisa? Não precisa, por isso que hoje em dia, não é que negócio assim, ah, vender, hoje em dia, para vender tem que mentir, funciona mentir em vendas, talvez funcione, no curto prazo, se vendas, é o brinco, são dois pilares, ser uma autoridade, para o teu cliente, e trabalhar relacionamento, ser uma autoridade, é permanecer como autoridade, se você, se em algum momento, a pessoa pega você na mentira, ou sente que você está puxando o saco dela, acabou a tua autoridade, e acabou o relacionamento, então, muito melhor do que forçar a barra, tentar simular uma empatia, pô, busca um interesse em comum, acho que é mais fácil, mais eficiente, né? É, Ronaldo, e você acredita, e agora hoje, tem se falado muito de flywheel, né? Minutinha, sei lá, tá bom, ah, agora não é mais funil de vendas, acabou, agora é o flywheel, você acha que é por aí mesmo? Você acha que o, o funil de vendas ainda vai existir, e o flywheel é uma outra, forma de você gerir os seus leads, ou você entender a experiência do seu cliente como um todo, como é que você vê essa questão, esse buzz aí, porque toda hora surge um buzz do momento, né? Você acha que é um buzz, uma técnica, como é que você vê? Legal, Henrique, eu acho que não existe a melhor ferramenta, ou o melhor processo, a melhor metodologia, existe a melhor metodologia, para aquele teu caso específico, para a tua empresa, para o teu mercado, para o teu tipo de cliente, flywheel, virou um boom grande para dar hubspot, né? É, e não sei se, não lembro de cabeça se foram, eles criaram, mas eles foram, divulgam muito, cara, qual é? Ah, o funil de vendas é uma vez mais tradicional, vai resolver? Vai resolver, em muitos casos, o que resolve não é nem o funil de vendas, e às vezes nem o flywheel, é você transformar, que eu brinco em transformar o funil, em uma ampulheta de vendas, que é muito mais fácil, você vender para quem já é cliente, do que vender para alguém, que nem te conhece, nem como pessoa, nem como empresa, então tem muita empresa, que não deixa nem dinheiro na mesa, joga no lixo, o que gera um grande esforço, para trazer clientes, tem que gerar esforço, mas tem a capacidade, a oportunidade de vender, outros produtos e serviços, e joga-se fora, então, seja o funil, seja o flywheel, ou seja a ampulheta, é você entender, o que se adapta mais ao teu mercado, e o que vai de fato, acelerar a tua máquina de venda, aí você brincou de ampulheta, de formato, eu sempre brinco em aula, que a gente pegou essa muito do funil, porque a gente vai psicologicamente, falando desse desenho do funil, porque a taxa de conversão, vai caindo, teoricamente vai no cara grande, pinga-pinga vai diminuindo, um exemplo bem prático, eu abri 100 leads, dos 100 leads, 80 viraram alguma reunião, dos 80, 60 viraram oportunidade, das 60 eu fechei 10, é isso aqui o funil, mas na verdade eu brinco, que a grande realidade de mercados, B2B principalmente, é que você tem um barril, e não o funil, e eu não sei porque, isso não é muito divulgado, então a realidade é a seguinte, vou dar um exemplo, você abre quantos leads por mês, vamos inventar, puta eu vendedor, abre 10 leads por mês, um exemplo, quantas oportunidades, eu tenho aberto agora, 5 ou não, provavelmente não, você abriu 10, se o ciclo de venda é longo ainda, um pouco maior, você abre 10, mas já está rolando, do que veio do passado, já está rolando, do que veio do passado, então na verdade, você tem muito mais um barril, do que um funil, porque você abre 10 leads ali, dá para contar, aí vai começar a crescer, o número de oportunidade, lógico, se eu pegar a soma, dos leads que eu abri, você vai para o funil de novo, evidente, agora pensando, num ciclo, de olhar foto, do seu CRM, na foto do seu CRM, mensal, você tem abertura, de 10 leads, 50 oportunidades, e 5 fechamentos, isso é um problema, isso que eu ia falar, isso é um problema, é uma oportunidade, para quem vem de consultoria, para quem vem de treinamento, mas em muitos casos, não todos talvez, mas é um problema, por quê? é o tal do fundamento, da receita previsível, qual é o grande boom, que o livro, a metodologia trouxe para o mercado, acabar com o que eu chamo, de montanha russa de vendas, um mês a empresa está vendendo, caramba, e no mês seguinte, está vendendo nada, por quê? Porque as mesmas pessoas, estão prospectando, negociando e fechando o negócio, então isso é um erro tremendo, um mês o cara está prospectando, para caramba, venda quase nada, e aí no mês seguinte, na semana seguinte, está vendendo, para caramba, muito fechamento, então o resultado da empresa, vai lá na altura, é que é o que acontece, o cara já bota o funil, ele tem que voltar para o resultado, tem que voltar para o resultado, isso é isso, esse serrote, é super tradicional, e errado, sim, e uma coisa que acontece muito, mas o barril é polêmico, é polêmico, mas uma coisa que eu percebo, que acontece muito, é que a partir do momento, em que o vendedor, tem um número, eu costumo brincar, com a ideia de ovinhos, chocando, sabe, você tem 12 ovinhos, chocando, elas falam, não, agora já estou bem aqui, já vai fechar, vai fechar todo mundo, só que aí, um, dois, três, quatro, cinco, no choc, vai e no final das contas, você vai ficando um ciclo gigantesco, você não abre novo, porque você vai com uma B, você acha que aquele vai fechar, e também não fecha, e isso vai indo, e no final das contas, você ficou com um período grande, aí sem bater meta, e depois, e eu acho que esse é um grande, dificuldade, acho que isso é muito comum, sabe, e vendedor tem uma dificuldade, também muitas vezes, com o desapego, eu tenho reparado em muitos clientes meus, ah, isso, os da live também deve ter, todo mundo, todo mundo, eu tenho problema, geralmente, ou é de follow-up, ou seja, o vendedor não faz aquele fluxo de cadência, ele desiste antes, ou é o contrário, ele não se apega do lead, ou do prospect, então o break-up, o rompimento é importante, se não você fica com aquele ovo chocando ali, aquele ovo ali já virou melete, ah, mas é que muitas vezes, traz um apigo, quando você traz é verdade, porque você fala, tá bom, vou ligar para aquele cliente, e se não for na hora, ele não quiser, ele vai sair, era um negócio grande, eu perdi até a oportunidade, talvez eu me segure, tal, então isso é, é crítico mesmo, né, o Vitor Damasio, ele tem assim, é um mentor dos mentores, ele tem um meio legal dele assim, um meio marketing, ele ensina inclusive a técnica por trás, que é, você não me ama, o Henrique, você não me ama, Alex, você não gosta mais de mim, para gerar assim, cara, um impacto no cara, peraí, que meio ridículo é isso aqui, gerar curiosidade, o cara vem ali, aí é um break-up, ou o break-up você aquece, a oportunidade, você fala, daqui para frente, vida que segue, deu, afilandou, né, afilandou, é, Ronaldo, a gente está chegando para o momento final aqui, a gente tem uma questão, onde a gente faz perguntas, padrões, para os nossos entrevistados, a parte mais difícil, é a mais difícil, mas eu queria saber, se você tem alguma frase de impacto, que marcou a sua carreira, é, tem um aprendizado, que marcou a carreira, que é bem legal, que virou clichê, esse negócio de, o bom inimigo do ótimo, tá bom, mas é clichê, se você entender, que isso não, pode virar bengala, para você não buscar o ótimo, não buscar a perfeição, então, o bom inimigo do ótimo, no sentido de, tudo tem prazo, se você ficar beirando a perfeição, você não entrega, nem o ótimo, nem o mais ou menos, tem que buscar a excelência assim, dentro do, do que o cliente espera também, e frase legal, que eu acho também, é, todo homem que eu encontro, homem ou mulher, me é superior em algo, e nesse inteirinho, eu aprendo alguma coisa, é uma questão que a gente está falando, no começo do papo, talvez o pior dos seres humanos, tenha pelo menos uma coisinha ali, sei lá, aquele cara ali, não foi um cara legal, mas será que ele não era um bom comunicador, será que ele não era bom de ver ideia, a ideia dele era ruim, mas será que eu não consigo extrair algo dele ali de fato? Então você já respondeu as duas, a frase e o conselho, que é o bom e ele é meio do ótimo, né? Então agora eu vou perguntar, competência, imagina que você tem que escolher, uma competência só, que todos devem adotar, qual é essa competência? É comunicação, com certeza, e não só saber se comunicar, mas saber o tempo certo de se comunicar, igual você falou do cara, será que eu posso ligar para o cara agora? Será que eu não posso? Será que é o momento? Será que eu estou falando de mais ou de menos? Comunicação, comunicação. Isso para todas as áreas, não só vendas, a gente acha que só, porque todo mundo é vendedor, tudo, a gente já nasce vendendo, a gente já nasce vendendo, já nasce negociando, o choro da criança talvez não seja uma negociação, mas é, passa o seguinte, o choro seguinte, é para pedir mamadeira, para pedir o TT da mamãe, a gente já, todos somos vendedores literalmente, não é aquele choro antes, boa. E agora, uma coisa que durante muito tempo, você acreditou, que era uma verdade, você falou, pô, isso aqui eu sempre queria ter que ver a verdade, e você mudou de opinião, falou, não, isso estava errado, eu vou me dar esse ponto. Era justamente também o papo que a gente bateu aqui, que é esse perfil, o que a gente acha que é o vendedor, tá? Alguns ainda são assim, aquele vendedor que eu brinco que é do século passado, sim, aquele vendedor que empurra o cliente, que vende até a mãe, para o cliente só não entrega, eu acho, eu acho, eu achava que era assim vender, para a área de negócios, vender, empreender, por ter essa visão errada, que muita gente ainda tem, o mercado, talvez ainda tenha também, bastante, né? Acha que o vendedor é um picareta por essência. Ainda tem muito picareta no mercado, mas eu tenho prazer de provar isso, pelo meu histórico, pela minha vida, e também fomentar, passar esse recado, como consultor, como empreendedor, como professor da live, inclusive, que existe isso, existe, o que funciona? No curto prazo, talvez até funcione, o vendedor que enrola, mas no longo prazo, felizmente, o que dá mais resultado, é fazer o certo, não é realmente, muito bem, de qualquer maneira. Sabe quem não enrola? Quem? O Rodrigo, que trouxe um presente para você, já deixou até um gancho aqui, agora sim. Ah, uma squeeze aqui, valeu, Rodrigão. É, Ronaldo, conta para a gente, cara, dá uma dica, de uma música, vou abrir o Spotify aqui, na nossa playlist, para você, para a gente curtir aqui, toda vez que a gente ouvir essa música, a gente vai lembrar do Ronaldo aqui, nas aulas. e se você vai subir, diga para a gente. A música também é difícil, né? Tem a, a banda que é mais boa, é o U2, então tem várias músicas ali, com várias U2. U2 é muito boa. Para escolher uma só, eu vou pegar uma mais jovem, mais jovem, que é a Imagine Dragons. Eu gosto de Dragon. Era o show que eu fui deles, eu era mais velho, aí a festa de fatada era 15 anos. Ah, isso acontece comigo. Qual música? Amsterdã. Amsterdã. Porque assim, eu gosto daquilo, eu gosto muito do estoicismo, né? Uma pegada meio, alta ajuda, mas que tapa na cara, aquela que funciona. E aí o refrão, pelo menos da forma como interpreto, é isso, é a sua hora vai chegar, se você souber o momento, souber esperar, mas não no sentido de, ah, espera aí, se acomoda. Não, cara, faz a tua parte, e entenda que talvez não seja antes do que você gostaria, mas também, você seguindo o caminho correto, a chance de sucesso é maior, mas você diminui um pouquinho aí, aumenta realmente a chance de chegar onde você quer, né? Meio filosófico, meio bonitinho, mas não é real, né? Muito bem, Amsterdã do Imagine Dragons, adicionado aqui a nossa playlist, muito obrigado. Ronaldo, quem quiser continuar esse bate-papo contigo, cara, o Encontra, aonde? Com certeza, redes sociais, é o Geração de Receita, sem tio e sem cedilha. Tá bom. Geração de Receita, onde? Tá no LinkedIn. No Instagram. No Instagram. Geração de Receita. Arroba Geração de Receita. Pequilha. LinkedIn. Ronaldo Nunes tem um monte, mas se botar o URL lá, linkedin.com, barra em, barra Ronaldo Nunes, entra direto, e-mail também, se quiser, a gente passa depois pra botar na... Boa, muito bem. A gente vai colocar na descrição aqui do YouTube, o Rodrigão vai colocar pra gente aqui, a galera do Spotify, procura lá o Receita, como é que é? Geração de Receita. Geração de Receita. Geração de Receita. Lá no Instagram. O Ronaldo pode bater um papo com ele, que ele sabe tudo sobre vendas, vai ajudar vocês aí. Tá certo? Ronaldo, obrigado pelo bate-papo. Obrigado a vocês. Show de bola. Valeu mesmo. Valeu. Valeu. Valeu, Alex. Pessoal que está aqui na câmera central, forte abraço, corta pra mim. Corta, forte abraço, e até a próxima. Tchau.